Opa, beleza? Eu sou o Pedro, Humberto, Júlia, Marcelo. Isso é a cerveja para amadores e hoje a gente está aqui com a Boater Hat da Big John que é uma cerveja do estilo Weizenbock, que é uma cerveja de trigo e escura. Então, vamos ver o que te dá. A gente já bebeu outras dessa cervejaria lá de Santa Catarina. Cheio de álcool, tudo bem? Só do pichinho já... Não pichinho não. Tá bom? É. Olha queim cheio de pano. É. É, eu não vou mais te dar. Eu sei. Vamos lá, né? Olha aí, bonita. Vai lá uma mistura realmente de dar aquele cheiro de... Nossa, essa jorrada serve essa, né? Vinte e dois segundos? Bebeu. Vinte e dois. Amarguinha. É, mas é mais do que eu esperava. Esperava que ela fosse mais doce. Ah, tem gosto daquelas desfrutadas. Eu não tô sentindo o gosto do trigo, não. É gostoso, né? Eu senti o cheiro no fundo... O cheiro... E o... Aquela... O retrogosto... De trigo. Mas não... É. Eu tô sentindo torrado. É. No fundo. Caramelo. É. Tem um azedinho. Eu acho que ela lembra muito aquelas cervejas desfrutadas. É, porque cerveja de trigo, ela de vez em quando... Normalmente ela tem um sabor meio que de banana, assim. Um sabor mais frutado que lembra. Essa, ela tem um pouco do torrado. Porque eu acredito que o maco de trigo seja torrado pra dar essa cor. Caramelo e um pouco mais amarga do que imaginava. Foi ser mais doce. E aí, Marcelo? É. Eu senti o amargor. Comentou. E no finalzinho que o Humberto falou. Esse... Estorrado, né? Arradinho, né? Dá pra sentir. E de trigo eu não senti nada, assim? Não. Eu senti trigo. Mas o encorpado... É. Mas é aquele sabor... Caracriticas físicas. É aquela coisa que... Um preenchimento na boca que é a... Que eu sinto só mais ao invés de trigo, assim. Parece que... Parece que enche. É. Mas é interessante a cerveja. Até pela proposta, né? Um estilo que você não vê sempre. É. Não é comum. Bem legal. E tem uma... Essa escala que eu não conhecia, não. Densidade original de 16 graus palato. É. Isso aí também. Uma coisa que a gente pode estudar. Quando você faz... Eu sei que tem aquele densímetro lá que bota dentro da água. Aquele negocinho lá. Deve ser essa escala de medida. É. Bem legal. É isso aí. É bom que a informação não falta no rótulo, né? É. Tem uma série de informações aqui sobre a cerveja. Até sobre a própria proposta desse negócio do chapéu e tal, né? Que a cerveja ali tem essa temática interessante. Foi premiada, né? Premiada, né? Não sei. Prata é 2018, talvez. Mas não fala qual campeonato aí. É. De repente foi aí. A da vizinhança da Vila. Da Quinta de Piracicada. Mas tá bom. Mas é isso aí. Tá gostosa isso aí mesmo. Beleza? Até a próxima. Dá uma volta na Clopete. Aí eu vim da Quinta de Piracicada.